Meu nome é Marcos Vinícius Sigmaringueleno, tenho 26 anos. Se eu for o novo do Brasil, tudo muda. Eu vou poder mostrar realmente o meu talento e fazer aquilo que eu gosto, que é a canca. Cantar, entendeu? O auxiliar administrativo Marcos vai encarar o desafio. Tudo bem? Tudo bem. O seu nome, querido? Marcos Vinícius. Tem quantos anos? 26. Marcos é gago? Um pouquinho. A gente tem aí um ótimo exemplo, né? É, o Saulo. Você canta já? Canto. Você apresenta? Já me apresentei já em alguns bairros, em festinhas de amigos. E o que você vai cantar? Olhos Coloridos, da Sandra de Sá. Então vamos lá. Meus olhos coloridos me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não quero mais fugir A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Obrigada, querido. Meu irmão Marcos canta com um sangue, com uma vontade, com uma paixão e com um amor. É muito bonito de se ver e de se ouvir. E é por isso que eu quero te ver correndo em São Paulo, Doutor. Obrigado. Você chegou aqui todo pra baixo sem atitude nenhuma de ídolo. Mas depois que cantou Virou um ídolo. Bem-vindo a São Paulo. Claro que o meu sim também. Levou três sims, hein, meu irmão? Três sims, bem-vindo. Dei três sim, cara. Eu vou pra São Paulo. E ó, estou chegando, hein, São Paulo. Estou chegando, hein. Estou chegando, hein.